É, babies, e o dia tá indo embora, tá acabando o dia, mais uma vez a gente por cá, na Fernão Dias, é o palco começando o vídeo já na estrada, hein? Já na estrada, porque nós somos desses. Ah, mas hoje foi um dia de estrada tranquilo, onde tava marcando 31 graus, agora que tá marcando 25, né? Tá caindo a noite, tá ficando mais fresquinho. E daqui a pouquinho nós estamos lá em Contagem, é isso mesmo, daqui a pouquinho nós estamos lá em Contagem. Pra dar aquela sonequinha, sabe? Fazer aquela jantinha gostosa, tô no KM582, daqui a pouco na Serra de Igarapé, pro lado ali de Brumadinho, aonde o pessoal aí tem que ter o privilégio de poder acompanhar, né gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei por onde você anda, se tá de dia, se tá noite, se tá de madrugada, mas seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Grace Kelly, obrigada pelas interações. Quem curte, comenta, compartilha, obrigada mesmo, que o Papai do Céu abençoe. E cada curtida, cada compartilhamento, gente, que venha ser multiplicado 10 mil vezes mais de bênçãos para a sua vida. Pois a gente tá aqui pra isso, né amores? Precisamos sempre tá fazendo o bem sem olhar a quem. Pode parecer que não, mas vocês fazem um bem danado a todos os youtubers, todos, não é um ou dois não, é todos os youtubers que vocês assistem, compartilham, comentam, interagem. Vocês não têm noção de como essa ferramenta é uma ferramenta muito boa e que traz um benefício muito bom para a vida das pessoas. Claro, tem muita gente começando, né? Muita gente aí no... Começando a interagir, começando a estar com o pessoal, abrindo o canal. Como já tem outros também que tá muito além, tá lá em cima. E como tem outros, tipo eu, que tá no meio, né? Tô no meio, ali no meio, vai, não vai, aos pouquinhos vai, aquela coisa, sabe? E aí eu preciso do quê? Do apoio de vocês. Do apoio de quem gosta desse canal. Pede pra mamãe, papai, periqui, todo mundo, até o cachorrinho, se tiver celular, pra tá seguindo e assistindo os vídeos da louquinha da Grace Kelly. Ai, meus amores. E a noite vai ser uma criança, hein? Cê tá doido. A noite vai ser para os fortes. Bora lá que tem muita gente forte, hein? Dizem que a noite não é pra qualquer um e isso é verdade, tá, gente? Não adianta a gente falar que qualquer um trabalha à noite que é mentira. A noite ela foi feita pra dormir, porém, tem muitos trabalhos que é à noite. E tem muita gente aí que rala, hein? Enquanto uns dormem, outros trabalham. E assim é a vida. Olha que lugar mais bonito e mais gostosinho. Vila Pará. Bonitinha essa vilinha, esse lugarzinho de Pará. Qualquer dia eu vou parar aí, hein? Qualquer dia eu vou parar, vou mesmo, vou parar aí. Vou chegar bem no horário de pico. Sextou, elasqueiro. Sextou, hora de pico e nós vamos estar por onde? Chegando o cliente. Eita maravilha, gente. Será que vai? Tô no KM 578, passando aqui a Transjordano. Ó, nove eixo da Transjordano aí, bonitão, hein? Pessoal, como eu coloquei hoje no Instagram e também no YouTube, que eu ia estar pela Réz, ó. Ei, amor pela Réz, hein? Pela Fernão Dias, mas já, olha, já respondi tanta buzinada, tanta buzinada. É gostoso demais. O povo é fogo. Cruzando aqui, ó. Itaguará, Carmópolis. Estamos na divisa. Na divisa desse trem. E com Deus no comando, estamos indo devagarinho. Velocidade, 80 km por hora, 79. Não podemos deixar passar, porque não é legal. Piracema, 20 km. Cláudio, 35 km. Eita. Logo ali. Pessoal, ali, ó. Estão vendo aqui a minha esquerda? Provavelmente isso aqui foi deslizamento de terra, hein? Eu acho, gente, que foi deslizamento de terra e agora eles estão plantando grama pra poder segurar, né? Porque quando você coloca a grama, ele segura o... Como que fala? Aquela... Fugiu a palavra. Peraí. Quando fica muito úmido. Aquela umidade, isso. Aquela umidade que fica ali. Porque chove e o solo fica muito molhado, né? Então, se não tem a grama, se não tem o mato pra segurar, não é legal, viu, gente? É um problema. Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistir, o Deus não vai desistir E Ele tá aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair É lindo esse louvor Lindo, lindo, lindo esse louvor, gente Eu amo E é uma verdade, né? Deus, Ele sempre tá aqui Pra te levantar se o mundo te fizer cair Pode vir a decepção que for do mundo Se você é grudado A Deus Se você acredita no potencial do nosso Pai Tem como Ele não te levantar, hein? Deus é tremendo Deus é bom o tempo todo Ouvidoria 166 da NTT Quem precisar aí, ó 166 da Ouvidoria NTT, hein? Pode parecer que não, gente Mas muita gente precisa Na hora que eu olhei Eu tava 86km de Betim Contagem fica logo depois Pois e esse moço aqui, ó Do caminhãozinho tá certinho Não deu certo Entrou em cima E eu que me vire Ei, bagaceira, viu? Você tá doido, cachoeira Vamos falar o quê? Ele tá certo e eu tô errado Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Lembra disso, viu? Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouve Se você desistiu, Deus não vai desistir E Ele tá aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Lembrem disso, Deus está sempre aqui E olha que entardecer, mas perfeito Gente, eu vou lá pra vocês Olha, nesse CD que eu tô lá, tem o Eric O Eric, ele é o rapaz que cuida lá do pátio Que tá lá pra manobrar os caminhões, pra ajudar Porque as docas lá é bem apertada, sabe? Mas eu vou falar pra vocês, gente O Eric, ele manobra você em uma situação que você não tá entendendo não E eu hoje vou fazer o possível para filmar, claro, com a permissão dele Mas eu vou tentar filmar, gente, o Eric manobrando um motorista O cara é fera, mas o cara é tão fera, tão fera, tão fera Que não tem como você errar a manobra E detalhe, tá? Manobra contrária, contrária Olha lá, gente, Belo Horizonte, 103km É manobra contrária que ele faz a gente fazer Mas ele faz de um jeito tão top, tão top Ó, eu não tenho como explicar pra vocês, de verdade Eu não tenho como explicar o jeito que o Eric faz Eu sei que é perfeito E eu sei que dá muito certo a manobra dele Claro que eu vou pedir permissão Não posso sair filmando o que eu quero, né? Claro que não Mas eu vou tentar filmar Essa manobra que ele faz lá Que é top, tá? É top Você tá doida Nossa, a Fernão Dias tá tão gostosa hoje Que eu já me perguntei, gente, de verdade Eu tô no lugar certo? Ela tá tão tranquila, tão zen Que eu já me perguntei umas três vezes Gente, eu tô no lugar certo mesmo? Já aconteceu isso com vocês? De você não saber onde você tá? Você tá doido, gente Mas é que tá tão gostosinha Que nem parece a Fernão Dias Você tá doido Quer voltar pra São Paulo? Errou o caminho Olha aí, ó Tem o retorno Retorno logo ali a 300 metros Errei Não sei onde eu tô Tipo a Grace Kelly agora Gente, faz o retorninho aqui, ó E volta seguindo as placas de São Paulo As meninas Tudo na hora da janta, hein? Sacanagem Fazendo inveja a mim Tá bom, não tem problema não Tá tudo certo Tudo certo e nada resolvido Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Ali tem um radarzinho De 60 km por hora O que é que eu já fiz? Eu já comecei a segurar ele Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho A gente vai segurando certinho, ó Pra que chegue no radar E ele passe bonitinho, ó Bora lá Não vai ter tempo ruim Cinco estrelas, né, gente? Cinco estrelinhas, né? Faz bem pra alma Passamos o radarzinho Partiu Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Olha que lindo Mas tá bonito hoje, hein? Até eu tomei abismada Rapaz, hoje tá bonito Tá bonito 496 km percorrido 496 km percorridos Meus amores Top, né? Daqui a pouco completa 500 km Logo mais no cliente Logo mais no cliente Daqui a pouquinho a gente faz aquela paradinha gostosa Pra dar um esticadinho nas pernas Que precisa Kelly, você não taca a mão no volante? Como assim, gente? Onde fica a minha mãozinha, ó? Kelly, você não tá dirigindo? Como assim, gente? Ó a minha mãozinha, ó Eu adoro ficar com a mão aqui Eu sei que é errado Tem que ficar com ela aqui Mas não é pega uns vícios, né? Não é pega uns vícios desnecessários, Su? Placa BH vai reto Acesso sul A direita Mas nós vamos reto Continuamos ali Sentido BH E o dia tá indo embora, hein? O dia tá indo embora Eu queria muito filmar bastante ali Da parte do igarapé Brumadinho Mas não vai dar não, hein? Não vai dar não Pelo que eu tô vendo aqui Ai, dá não Nós quer, mas não consegue Ô, meu Deus do céu, viu? Você é o espelho Que é o espelho Que é o espelho As luzes dos postes Começam se acendendo Barulhinho gostoso Do freio motor Itaguará Acesso norte À direita Mensagens, mensagens E mensagens Acesso crucilande, hein, gente? Acesso crucilande Aqui à direita Ó, só entrar aqui, ó Que você vai ter acesso À crucilândia Vontade de comer pão de queijo, viu? Preciso te encontrar Tudo que esqueci Já esqueci a letra Na mais perfeita sintonia Na mais perfeita melodia Será que eu acho que eu acho que eu errei a letra Eu acho que eu errei a letra, né? Lawana 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 por cá Vamos lá, gente Olha só Igarapé 48 km Belo Horizonte 93 km Então daqui a pouquinho Quando eu vou subir Quando eu vou subir Passar um parlo Se vai estar claro Se tiver A gente faz todo o esforço Para gravar Claro, se a câmera não estiver cheia, né? Tem que ver isso também Mas a gente faz esse esforço Mas a gente faz esse esforço, sim Será que você me quer? Ou será que a nossa tem volta? E quando o amor vier Por favor, não feche mais essa porta Ó, gente Hoje, até agora Eu não vi nenhum acidente, viu? Parece que está bem tranquilo hoje Não sei como que foi Por causa do dia do trabalhador, né? Os acidentes Os feriados que teve A gente não sabe como que foi Mas eu espero de verdade Que não tenha tido muito acidente Pelas rodovias É o que a gente deseja Apesar que não é como a gente quer, né? Será que você me quer? Ou será que a nossa tem volta? Quando o amor vier Por favor, não feche mais essa porta Eu queria tanto encontrar o Kiko Bonese, gente Eu acho o cara muito fera Muito fera Queria encontrar ele pelas estradas Que eu sei que ele faz esse trecho daqui Mas é muito difícil, né? A gente anda muito com os vidros fechados E eu mesmo Nossa senhora Eu sou desavisada na vida, viu? Pensa na pessoa Que é pra prestar atenção Nas coisas Não presta Parece que usa cabreço Só presta atenção Naquilo que tá fazendo E aí que não vai enxergar ninguém mesmo Aí que eu não consigo mesmo, gente Tá entendendo, não? Você tá doido? Ai, ai Amores, eu vou deixar filmando Eu não sei até onde que vai Porque a câmera Ela tá desligando ao aquecer Ela tá ficando quente, sabe? Eu acho que Tá comportando não Os vidros, não E aí tem que Ter paciência Tem que ter paciência com ela Paciência nós tem, né? Olha só onde tava parada a Bimael A Bimael tava parada aqui Ó, a Bimael do Bitrem Aquele Rapaz, gente boa Que eu fiz o réus aí pra vocês No Bitrem Ele almoçou aqui hoje, hein? A Bimael Ele tá fazendo a linha de Betim Hoje O Bitrem tem as restrições Esse horário Ele já parou Com certeza Tá parado lá no cliente Pra descarregar Será que você me quer? Será que a nossa história tem volta? E quando o amor vier Por favor Não feche mais Essa porta Bora, meu povo Bora, meu povo Bati uma marchinha aqui, né? Pra dar uma potência maior Diminuiu uma marcha Pra dar uma potência legal Pra gente continuar aí Agora eu aumento de novo E olha como que o dia tá caindo, hein? Tá dando pra vocês verem aí? Claridade tá indo embora? Tá indo embora Meus amores Eu só posso agradecer a vocês Pela presença Agradecer a cada um Que sempre tá aqui comigo Curtindo, comentando E compartilhando Pois que Deus abençoe muito A vida de cada um de vocês O dia tá indo embora Vai ficar essa visão linda Do entardecer Logo mais Tô pelo cliente descarregando E logo mais carregando Voltando pra São Paulo Busca daquele domingo em casa Sabe? Aquele domingo gostoso Pois é Em busca daquele domingo Gostoso em casa E é isso, bebês Papai do céu Sempre esteja abençoando A vida de cada um de vocês Como vocês vejam Já tem bastante farol Ligado aí E aí a gente tem que fazer o que? Cuidar 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 porque a noite Ela é uma criança Mas Esses são os horários Mais complicados Que é o horário de pico São 5h45 da tarde E é o horário que a gente Mais tem que vigiar, né? Colocar Deus na frente E vigiar Porque não é fácil não Não é brinquedo não 554 quilômetros Olha a visão Dos retrovisores Laterais A cor do céu lá atrás E a cor do céu aqui na frente Como muda, né? Muito obrigada, meu Deus Muito obrigada a cada um de vocês Muito obrigada por tudo Que Deus vá na frente Guiando nossos caminhos Abençoando nossa casa Abençoando nossa família Abençoando nossa vida Que Deus sempre esteja presente Na vida de cada um de vocês É o que eu desejo Do fundo do meu coração Obrigada, meus amores Obrigada por estar sempre comigo Obrigada por tirar o tempo de vocês Pra poder me assistir Nessas estradas do mundo onde, meu Deus E obrigada, meu Deus Por cada livramento Obrigada, meu Deus Por estar sempre comigo Pois eu te amo Deus, eu te amo O Senhor é a minha vida Pessoal Agradeço imensamente Mas vou encerrar o vídeo Porque tá caindo a noite Tá caindo a noite Daqui a pouco a câmera descarrega Sozinha Então a gente vai tá Encerrando pra que vocês Não fiquem no escuro, né Tipo, nossa A Grace não deu Nem um tchau pra nós É, bebês Tá bom? Um beijo Obrigada Muito obrigada de coração Olha que visão linda Desse painel Olha só Que visão mais bonita Desse painel Obrigada de coração Fiquem com Deus Fiquem com Deus Aquele beijo Aquele cheiro Aquele amasso Tchau, tchau